1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fala tanto e me diz que não fala tanto que não faz nada Fala tanto e me diz que não fala tanto que não faz nada Fala tanto e me diz que não fala tanto que não faz nada Fala tanto e me diz que não fala tanto que não faz nada Fala tanto e me diz que não faz nada